O hospital de campanha começa a funcionar com 23 respiradores, além de suporte para hemodiálise aos pacientes graves da Covid-19. Para dar início a essa cerimônia, a esse culto ecumênico, eu convido a secretária de saúde, Ivonette Félix, que também é presidente do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, para falar sobre a importância desse hospital e como que ele vai funcionar, Ivonette? Bom dia. Bom dia a todos. Este é um momento muito especial, muito aguardado por todos nós, que estamos há meses na luta de enfrentamento à Covid-19, que nos últimos meses teve um recrudescimento, nos conduzindo a tomarmos decisões que fossem mais impactante no atendimento aos nossos pacientes. Então, foi através de uma reunião técnica que nós levamos a gestão, fomos ao gabinete do prefeito e solicitamos a possibilidade de ampliarmos o espaço para que pudéssemos atender com maior qualidade aos nossos pacientes, proporcionando aos nossos profissionais de saúde, também um ambiente favorável para o desenvolvimento de todas as atividades que requerem esforços no tratamento ao paciente acometido pela Covid-19. Então, foi nesse quadro, nessa situação que nós levamos as nossas reivindicações como comitê, como Câmara Técnica do Comitê, levamos essa solicitação à gestão do Jorge Seba e Cabo Walter e fomos prontamente atendidos. E esse é o motivo do nosso agradecimento, a possibilidade de hoje estarmos inaugurando, ampliando esse espaço, que vem certamente contribuir para a qualidade do atendimento, para a qualidade do serviço dos profissionais que aqui estarão envolvidos. Então, é o nosso agradecimento sincero a essa gestão, que tem nos apoiado em todas as iniciativas. Agradecemos imensamente a Santa Casa de Votoporanga, que também nos apoia nesse sentido, nos favorecendo com o espaço de construção desta unidade de saúde. Agradecemos ao governo do Estado de São Paulo, que também não mediu esforço em nos atender com o custeio deste serviço. Agradecemos à sociedade civil que comprou, se solidarizou com a proposta e uniu esforços para que pudesse ser viável em um tempo tão curto, num espaço tão curto de tempo, a gente conseguisse constituir essa unidade para que aqui tenhamos qualidade, que aqui tenhamos condições de atender aos nossos pacientes. Ampliando esse atendimento, são os pacientes referenciados do município de Votoporanga, são leitos de suporte ventilatório, aguardando ainda a transferência para um serviço de maior complexidade para uma UTI e possibilitando também, quando necessário, fazermos a hemodiálise nesses pacientes. Então, toda essa estrutura, todo esse envolvimento foi pensado sempre no melhor atendimento possível aos nossos pacientes. Agradecemos imensamente a todos os profissionais, a todas as secretarias que se envolveram nesse projeto, na proposta que foi tirada do papel e hoje a gente tem como realidade, são os funcionários da saúde, de todas as secretarias que se envolveram, foram dias de muito, de intenso trabalho, mas todos com um sentimento maior, de estar colaborando nessa causa. E também agradecermos aos trabalhadores da saúde, aos funcionários que vão atuar nesse espaço, que além de dedicar o seu conhecimento, a sua habilidade técnica, também dedica aos nossos pacientes o conforto, o carinho, o desejo de melhora. A frase que nos move nesse espaço, nessa instituição, chama-se esperança, a palavra que nos move é esperança. Agradecendo a todos os trabalhadores, agradecendo a todos os envolvidos, a todas as secretarias, a Santa Casa, ao prefeito Jorge Seba, a Cabo Walter, seu vice-prefeito, e a Secretaria de Estado, para que pudéssemos, nesse dia, iniciarmos um trabalho de ampliarmos esse atendimento. É gratidão que nós temos no nosso coração e esperança de que tudo isso vai passar. Muito obrigada. Obrigado, Ivonete, pelas suas palavras. O hospital que foi construído em menos de 10 dias, primeiro na nossa região de São José do Rio Preto, com essa estrutura oferecida. Por isso, eu convido o doutor Chaudes, ele que é o médico de Votoporanga, é secretário executivo também do comitê. Doutor Chaudes, pode vir até aqui para falar um pouquinho dessa importância médica, né? Ivonete apontou um pouquinho dessa situação. Bom dia a todos, a todas as autoridades presentes. A minha palavra é gratidão. Gratidão por tudo. Gratidão por ter sido ouvido num momento adequado, num momento de colapso da nossa saúde, pela Covid-19, na qual procurei ao prefeito Jorge Seba. Em menos de duas horas conseguimos visualizar toda essa estrutura. E isso, no prazo aí de 10 dias, está de pé. E por que agradecer? Agradecer por a gente ter condições de assistir melhor. O profissional da saúde, ele quer isso. O médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o nutricionista, todos envolvidos na área da saúde, ele quer sempre assistir da melhor forma possível. E foi isso que nós conseguimos, com a união da Prefeitura, Santa Casa, Estado, Iniciativa Privada, criar essa estrutura, na qual teremos 23 leitos de assistência respiratória, na qual conseguiríamos, com certeza, dar uma assistência melhor e aguardar o leito de UTI de uma forma melhor. Então, a palavra se resume em gratidão. Gratidão a todos. Gratidão a Deus. Num momento tão difícil que nós, profissionais da saúde, como população, estamos vivendo. Isso vai amenizar, com certeza, com certeza, muito sofrimento. Então, meu muito obrigado a todos e podem ter certeza que continuaremos fazendo o nosso melhor, que é assistir esses pacientes tão necessitados. Muito obrigado.